Olá, seja bem-vindo ao terceiro vídeo, onde estou te mostrando o conserto onde estufou o piso frio debaixo do piso vinílico. Bem, eu fiz a aplicação, o processo da auto-nivelante, como você viu no vídeo anterior, e normalmente quando eu faço esse trabalho, eu clico o auto-nivelante, vou embora e deixo a massa auto-nivelante secando, e depois no outro dia eu volto para instalar o piso vinílico. Só que, como aí são duas salas, e na sala do lado a galera estava trabalhando, aconteceu o inesperado. A massa não secou de um dia para o outro, já que estava um dia chuvoso e tempo do frio. Então a massa demora um pouco mais para secar. E infelizmente a massa não secou durante a noite, E, quando chegou o primeiro funcionário para trabalhar, ele pisou na massa mole e marcou a massa. Mas daí o proprietário lá teve a brilhante ideia de jogar um plástico em cima do piso para a galera passar ali, mas a massa estava mole. O que aconteceu? Estragou a massa. E nesta primeira etapa, neste último vídeo, eu vou te mostrar como foi que eu tive que consertar essa situação. Então, bora para a obra. Essas coisas acontecem. Então, veja aí. O proprietário teve a brilhante ideia de jogar uma lona aqui em cima para a galera passar aqui para a sala do lado. E aí, bem nesse ponto onde ficou a lona aqui, a massa não secou, claro. Porque a lona ficou impedindo que a água evaporasse. E aí, danificou porque o pessoal ficou trafegando em cima da massa mole. E agora eu tenho que raspar, tirar o excesso, tirar todas as imperfeições que foram causadas pelo tráfico da galera aqui. E vou ter que corrigir essa base. Nesse caso aqui, não dá para me corrigir com a alto nivelante. Aqui, eu vou ter que usar a aplicação da massa PVA. E, claro, eu vou usar a PVA da forma antiga, né? E como era a PVA da forma antiga? Era usado cimento com cola branca. Então, aqui eu vou usar 2 kg de cimento. Em vez da cola branca, eu vou usar o produto conhecido como chapisquinho. Esse é o produto que você encontra no site do Escute o Velho. E por que eu vou usar este produto? Porque ele é um produto que é bem mais eficaz que a cola branca. E vai endurecer bem essa massa e vai deixá-la pendificada depois que endurecer. Então, eu vou misturar o cimento com o chapisquinho e vou corrigir a parte aqui onde o pessoal estragou pisando na massa mole. Para aplicar essa massa PVA, eu vou usar o rodo. Essa aqui é uma técnica que só eu uso e eu ensino para os meus alunos que fazem o curso completo de instalação de piso vinílico. Lá eu ensino como que se faz o passo a passo, como você está vendo aí. Então, aplicando com o rolo, a massa já vai ficar lisa. Depois, só dá uma quebradinha na lixa, mas ela já fica praticamente quase lisa. Então, nesse caso aqui, tem que ser com a massa PVA. Não tem como corrigir com a alto nivelante. Bem, como você viu aí, né? Aí eu tive que aplicar uma massa PVA. Já não dava mais para aplicar a massa alto nivelante, assim como eu tinha aplicado na primeira etapa. Aí eu tive que esperar mais um dia, esperar secar, para depois instalar o vinílico. Então, se acontecer isso, você que é instalador e está me acompanhando, essa é a solução para resolver essa situação. Já aconteceu antes, né? De pessoas pisarem, mas de colocar um plástico, estragar do jeito que estragaram, foi a primeira vez. Essa foi a pior. Já aconteceu das pessoas pisarem e voltarem, ficar só, né? A pisada ali, aí o conserto é mais fácil. Mas, nesse caso, o pessoal está atravessando ali, a massa molhada é complicada, né? Mas, foi resolvido e é desse jeito que se resolve. E, depois de tudo isso, agora vamos para a parte final deste vídeo, onde você vai ver o piso novo instalado e resolvido essa situação. Então, bora lá! E aí, finalmente, massa seca e eu dei início na instalação do piso vinílico nessa sala, né? E na entrada, onde o pessoal estragou, trafegando em cima da massa molhada. Mas, tudo bem, tudo tem solução, tudo tem um jeito, desde que você saiba como resolver a situação conforme, né? Pede. Aí, você pode ver como que ficou a sala, né? O piso já instalado, piso novo, né? E como o cliente queria. Agora, ele vai pôr um móvel planejado aqui, depois eu vou vir com o rodapé e vai ficar 100%. Mas, é isso aí, né? Tudo tem solução, desde que você saiba como resolver. Muito bem, como você viu, né? É assim que se resolve. Foi vários dias que eu fui lá, fui e voltei. Esse contratempo que aconteceu, mas, finalmente, graças a Deus, deixei finalizado aí com o piso. Resolveu a situação, mas é complicado, né? Eu tive que jogar o piso tudo fora e colocar o piso novo, todo esse processo. Mas, é desse jeito que você tem que fazer e não tem outro jeito, beleza? Então, vou ficando por aqui. Espero que eu tenha te ajudado com essa informação e a gente se vê no próximo vídeo. E se você quiser ser um instalador profissional, né? Quiser aprender o passo a passo de como se instalar piso vinílico, o link está na descrição do vídeo, beleza? Vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!